Vamos falar um pouco sobre partículas elementares, mas o que são? São os componentes mais fundamentais do nosso universo. Eles não são, até onde sabemos, compostos por outras partículas. Ou seja, em física, partícula elementar ou partícula fundamental é uma partícula que não pode ser composta por outra partícula. Foram os filósofos gregos que primeiro observaram a grande quantidade de matéria existente na natureza. Então eles então deduziram que tudo isso deveria ser de alguma variedade de espécies da natureza. Demócrito e Leúbito já usavam o termo atômico para a volta de 660 a.C. para o fim dos estudos. Mas foi apenas no século XIX que houve a convicção de toda matéria de fato construída pelos ratos. Acreditou-se que o átomo seria a origem da matéria, pelo fato de que no século XIX cerca de 100 tipos de átomos já haviam sido mapeados. Mas esse número foi ficando cada vez maior, o que levou os pesquisadores a observarem partículas cada vez menores presentes na constituição do átomo. Definiram então essas partículas do átomo de próton, nêutron e elétron. A divisão atômica é feita da seguinte forma. Dentro do átomo está o núcleo. Dentro desse núcleo tem os prótons e nêutrons, que também são chamados de núcleos. Bom, os nêutrons são formados por quarks, que se dividem em dois tipos, o id. Acreditam-se que os quarks sejam os principais responsáveis pela constituição da matéria. Existem seis tipos de quarks. O... Vamos, mano, bota o negócio, mano. Ele bloqueou. O, T, C, S, B e T. Que elas têm... Cada um delas tem três cores diferentes. São verde, vermelho e azul. Uma das características do quarks é possuir cargas elétricas tracionadas, que ficam sempre presas em outras partículas chamadas de átomos. Os átomos podem ser formados por três partes. Apenas um quark ou um antiquark. Na parte externa do núcleo, ou seja, em volta dele, se encontra a eletrosfera, que nada mais é do que os elétrons girando em órbitas circulares ao redor do núcleo. Abordamos um pouco sobre partículas elementares, mas o fundamental e principal é considerar campo de força e força de interações, o que adicionará nosso estudo para as partículas mediadoras, que são tanto fundamentais para a nossa natureza. A molécula é um equipamento instável de dois átomos ou mais, iguais ou diferentes, unidos através de uma ligação covalente. Resumidamente, podemos defini-la como um conjunto de átomos. Elas são eletricamente neutras, mas por serem construídas por átomos, dentro existem prótons, neutros e elétrons. Assim, existem dois tipos de moléculas. Quando existe diferença de negatividade entre os átomos, apresenta um pólo positivo e outro pólo negativo. Ocorrem quase todas as moléculas acônicas, que apresentam átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Não existe diferença entre eletronegatividade nos átomos. Existe apenas entre moléculas, com carbônio e hidrogênio, como os conhecidos hidrocarbonetos. As moléculas podem ser encontradas através de fórmula química, que indica a proporção e o número de átomos a ser encontrados. Enquanto a fórmula molecular identifica os átomos e suas quantidades, a fórmula estrutural demonstra como os átomos que estão arranjados dentro do espaço. Confira agora alguns exemplos de moléculas. Observe uma gota de água. Ela pode ser dividida em muitas. Cada uma dessas gotas pode ser dividida em outras milhares de gotas, tipo as manchinhas aqui do Dálmata. Na separação de uma molécula de água, veremos que ela é composta por três partes. Dois átomos de oxigênio e um átomo de oxigênio ligados entre si. Ok? Yeah! Yeah! Pegue o grão de sal de cozinha e experimente quebrá-lo. Continue assim partido em várias formas. Depois experimente fazer aquela parada que chama-se como é queimar o sal. É, dividir mais ainda. A gente vai pegar o sal e vai derreter. Assim a gente vai chegar no nível menor possível. Essa mínima parte é a molécula do sal. É formada de um átomo de cloro e um átomo de sódio. Quando essas partes são separadas, a substância do sal não existe mais. E haverá apenas átomo. A glitosa apresenta em sua composição seis átomos de carbono, doce de hidrogênio e seis de oxigênio, disposto em uma forma de anel, que pode ser aberta ou fechada. Abordamos um pouco sobre partículas elementares, mas o principal é considerar campo de força... Meu Deus! Fala! Galva aí, caralho! Calma aí, deixa eu decolar. Tá vendo, Beto? Galva aí, galinha! Esse é lá que a gente tá gravando agora... Bolsonaro, ele é capitalista. E esse é lá que é Nicolás Maduro. É comunismo. Aí nosso amigo Levi, ele até parece... Comunista, comunista aqui, ó. Barba de Mohamed... Ah, o cabelo grande é comunista. O cabelo grande é comunista, né? É comunista.